Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo agora vou trazer pra vocês, tá, todas as informações de momento do Clube de Regatas do Flamengo. E tem muita coisa pra trazer pra vocês aqui, galera. Se eu fosse você, ficaria até o final, tá? Vamos falar sobre o Fabrício Bruno, galera, que não foi pro West Ham da Inglaterra. E detalhe, hein? Deixou os seus agentes bem revoltados com isso, hein? Você vai pegar essa informação, o Fabrício Bruno que quis permanecer no Flamengo. Júnior, pode chegar a outras propostas? Vamos falar sobre isso, tá? E também vamos trazer pra vocês a questão do Neymar, né? Por que, Júnior? Neymar que fez um leilão na casa ali do Léo Pereira, né? Que situação é essa? Eu sei de uma coisa, o leilão do Neymar bateu o recorde, galera. Ó, vou trazer pra vocês, tá? Quais foram os valores, os arremates ali. Teve viagem, né, pra lá, pra Arábia Saudita, cruzeiro. Teve ação ali com famosos. Eu só sei que o negócio arrecadou muito dinheiro. Foi um sucesso. Vou trazer pra vocês aí todas essas informações. E também vou trazer pra você a situação do Oscar. O Oscar que fez uma postagem, galera, e essa postagem do Oscar simplesmente mexeu ali, movimentou os bastidores do Flamengo, né? Tá dando o que falar. Além também de trazer pra vocês a informação sobre o Gabigol. Tá chegando a hora, tá chegando o dia, julgamento do Gabigol. Será que ele vai conseguir a absolvição? Ou será que a punição será mantida para o Gabigol, né? A gente vai falar sobre isso também, tá? Além também do Corinthians, que tava cantando ali a pedra no início do ano. Acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. E ó, vou falar, as coisas não tão nada boa por lá, hein? Parece que aquela empresa lá, né? Aquela concorrente, né, da patrocinadora ali de casas de aposta do Flamengo, tá querendo meter o pé e vai deixar o Corinthians na maior enrascada, hein, galera? A folha salarial do Corinthians é gigante. E os caras simplesmente dependem desse patrocinador pra pagar essas folhas. E eu vou trazer detalhes pra vocês porque eles falaram que acabou a farra do Flamengo. E eu já tinha avisado, cantado essa pedra lá atrás, beleza? Então todas essas informações nós vamos trazer pra você aqui agora no canal, hein? Já se inscreva aí, ativa o sino e já vai deixando o seu like pra nos ajudar, beleza? Começar aqui com a informação, né, do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno que a semana passada recebeu, né, uma proposta do West Ham da Inglaterra pra jogar na Premier League. Cara, pra jogar na Premier League. Fabrício Bruno que foi contratado pelo Flamengo junto ao Red Bull Bragantino por 15 milhões de reais. Foi a multa recisória. O Flamengo foi lá, pagou a multa recisória do jogador e trouxe ele pra jogar aqui. E, claro, deu certo, né? Lá ele era titular, veio pra cá, ganhou a confiança dos atletas, ganhou a confiança da torcida, se tornou um jogador importante pro elenco e ganhou a titularidade, né? O Fabrício Bruno vem sendo escalado há bastante tempo já nesse time do Flamengo. Tem bons números, né? Um jogador forte que joga várias partidas, né? E aí ele foi valorizando, inclusive o Flamengo conseguiu colocar o Fabrício Bruno na seleção brasileira, meus amigos. Exatamente isso, tá? O Fabrício Bruno chegou ao ponto de ir jogar na seleção brasileira, ser convocado, né, pra jogar lá aquele jogo. E o Wembley é onde foi a final, né, da Champions League, é onde o Vinícius Júnior fez o gol, né, o seu segundo gol em Champions League. O Fabrício Bruno jogou lá e detalhe, jogou muita bola e o Brasil venceu por 1x0 o jogo lá, né, contra a Inglaterra. E o Fabrício Bruno, né, foi ali o cara, né, da defesa da seleção brasileira. E aí, claro que com isso, né, despertou ali interesses, né, ali. Ele tava lá na Inglaterra, cheio de agente por lá, acabou despertando interesse, né, do West Ham na Inglaterra, que veio pra cá com 15 milhões de euros, galera, 83 milhões de reais. E simplesmente o Fabrício Bruno, né, não quis aceitar a proposta. O Flamengo ia botar uma baita grana no bolso, já tinha topado, né, ali, já tinha aceitado a negociação, mas deixou a cargo do jogador. Ó, Fabrício, você escolhe, tá, nós, pra gente tá legal, o valor tá bem acima, né, daquilo que a gente pagou. É, entendemos que pela sua idade tá justo, agora, é com você, se você quiser continuar, você continua, você é muito bem-vindo aqui, é um cara querido por todos, é um jogador importante pro elenco, né, e contamos com você na temporada, mas a decisão é sua. Então o Flamengo pegou e simplesmente passou a bola pro Fabrício Bruno. E aí, galera, os empresários do Fabrício Bruno ficaram loucos, né, ó, imagina quanto eles não iam botar no bolso e sem contar uma transferência de vida, né, pra Inglaterra, né, ali valorizaria talvez o jogador também por lá e eles conseguiriam fazer outros negócios. Porque a gente sabe que o jogador começa num time, aí daqui a pouco eles arrumam outro ali, e aí eles vão botando dinheiro no bolso com as comissões. Então o Fabrício Bruno, galera, pensou, repensou, foi pra casa, deu uma analisada quanto ele ganha, ele puxou o lerite dele, né, São Paulo se fala o lerite, no Rio de Janeiro é contra cheque, aí na sua cidade é o quê? Que é a folha de pagamento. Ele puxou lá, aí olhou, deixa eu dar uma olhada. Aí ele falou, pô, o Flamengo me paga em dia, atrasa salário? Não, nunca atrasou, é tudo certinho. É, eu tenho uma estrutura de nível Europa, lá é Europa, mas aqui a estrutura é de nível Europa, então é a mesma coisa. É, torcida? Não, torcida lá não tem, aqui tem uma torcida gigantesca. Não, aqui o Flamengo tem mais torcida. É, vamos lá, meu salário, quanto eu ganho aqui? X, né? É, em dia, X. E lá, eu vou ganhar X? Calma aí. Pô, aqui eu ganho X, é, 2X, lá eu vou ganhar um X. Lá não tem torcida, aqui tem torcida. Estrutura? Lá é Europa, mas aqui é estrutura de Europa. Eu vou é ficar por aqui. E aí o Fabrício Bruno simplesmente disse não para os agentes dele e também para o West Ham da Inglaterra, galera. Então o Fabrício Bruno não quis, tá, ouvir os agentes, porque pelos agentes ele iria. Tá, o Flamengo não forçou. Tá, o Flamengo falou a todo momento, deixou claro que a escolha seria dele. Ó, Fabrício, nós vamos aceitar o que você quiser. Se você quiser ir por esse valor, a gente topa. Mas se você quiser ficar, você continua sendo um jogador, uma peça fundamental aqui para o nosso time. Então o Flamengo agiu certo, ficou na dele. Não pressionou, deixou o cara escolher e tomar a decisão dele. E aí ele simplesmente, né, resolveu recusar a proposta do West Ham da Inglaterra para seguir ali jogando aqui no Flamengo e contrariando, galera, as expectativas dos seus empresários. Então os empresários do Fabrício Bruno que iriam botar uma baita grana no bolso, não botaram dinheiro nem no bolso e simplesmente tiveram que acatar. Afinal de contas, eles são só empresários, não são donos do Fabrício Bruno. Eles são pagos pelo Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno pode trocar de empresário a hora que quiser. Então, simplesmente, né, o Fabrício Bruno, né, as informações que saem que o Fabrício Bruno, ele, é, a informação foi até do Portal Wall, né, que ele recusou a proposta e contrariou, tá, ali a decisão do seu staff, né, dos seus agentes que viam com bons olhos a transferência para o futebol inglês, né. Então os caras ficaram surpresos. Cara, parabéns pela atitude do jogador, cara, ele foi inteligente, né, ele não foi um cara, vamos dizer assim, emotivo, né. Deixa eu ver, a câmera desfocou aqui, ó, vamos ver se ela volta. Ele não foi emotivo, agiu com emoção, né, não. Ele agiu com a razão, ele botou tudo na ponta do lápis, no final das contas ele falou, pô, eu vou fazer o que lá? Ah, eu, aqui eu ganho mais, aqui eu tenho apoio da torcida, já conheço meu time, Flamengo vai brigar por tudo e eu vou ficar aqui, vou fazer história no Flamengo, e ele quis ficar por aqui, mesmo tendo um sonho de jogar, né, um dia na Europa. E essa praticamente, não sei se vai ter outra, né, 28 anos, quase 30, então não sei se ele vai, né, ter novamente uma oportunidade. Agora, pro futebol árabe a gente sabe que sempre aparece aí valores astronômicos, né. Bom, mas eu gostei, tá, do Fabrício Bruno ter dito, dito não para os empresários e não para o oeste da Inglaterra. Por quê, Júnior? Porque eu acho ele um jogador bom. Eu acho ele um bom zagueiro, e pra mim, né, galera, a gente vai agora disputar aí as oitavas da Libertadores, da Copa do Brasil, estamos brigando aí na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vai precisar de todos esses caras. Imagina agora, sem o Fabrício Bruno, né, aí teríamos, tá bom, o Léo Pereira e o Léo Ortiz, mas e se lesiona? E se tem alguém machucado? Tem o Davi Luiz também, né? Davi Luiz também tá jogando muita bola, é verdade, não pode esquecer. Inclusive, é um dos jogadores pra brigar aí por essa titularidade, tá? Tá jogando muito. Cara, eu sei que nós estamos bem servidos de zagueiro, e eu gostei do Fabrício Bruno ter ficado, beleza? Agora, passando aqui, mudando de informação, mas eu queria que, antes de eu passar a informação do leilão do Neymar, irmão, que caraca aí, ó, vou falar pra você, hein, na casa lá do Léo Pereira, né, que é o assunto do momento, inclusive, Léo Pereira, assunto do momento, no Twitter, em de top no Twitter. Antes de eu falar sobre isso, queria perguntar a você, na sua opinião, você acha que foi uma boa o Fabrício Bruno ter ficado, ou, na sua opinião, era pro Flamengo, né, ter forçado uma saída dele ali, já que tinha muito dinheiro envolvido? Coloca aqui nos comentários, quero saber o que você pensa sobre isso. Agora, falando sobre a questão do leilão do Neymar, galera, cara, né, o leilão que foi beneficiente ali pro Instituto Neymar Júnior, bateu recorde, hein, rapaz, arrecadou 21 milhões de reais, 21 milhões de reais, o valor mais do que dobrou comparado ao ano de 2023. No ano de 2023, eles arrecadaram 9 milhões, 9 milhões. Em 2017, na primeira edição desse leilão, eles tinham arrecadado 2,5 milhões de reais, em 2018, 3,9, ou seja, saiu de 3,9, 2,5 e agora pra 21 milhões de reais, né, muito dinheiro arrecadado. Galera, tinha várias ações, olha só uma das ações ali, desse, né, churrasco na casa do Léo Pereira, né, do leilão do Neymar. Tinha ali uma ação, é, viagem de 8 noites aos Emirados Árabes, tá, e as Ilhas Maldivas, valor inicial do lance, 50 mil reais. Camarote pra 12 pessoas no show do Eric Clapton em São Paulo, 20 mil reais, tá. É, estadia de 8 dias numa casa em Orlando e experiência com bastidores em Parque da Disney, 40 mil reais, é o lance inicial, não é o valor não, isso aí é o lance inicial, tá. É, experiência pra duas pessoas, é, com o tenista Bruno Soares, ingresso para os Estados Unidos Open Nova York. Ai, isso é legal, hein, 30 mil reais o lance inicial. Partida de Poker com o Neymar pra duas pessoas. Ah, meu parceiro. Ô, Neymar, vou te apresentar o Vinícius aqui da Fala Losquins, aí eu quero ver tu bater uma partida de Poker com ele. Eu até pagaria, porém, é 100 mil, galera, o lance inicial, 100 mil reais pra você jogar um Poker ali com o Neymar, né, o Neymar que você sabe que é fera no Poker. É, hospedagem, ingresso pro camarote dos desfiles das campeãs no Rio de Janeiro aqui, caramba, 40 mil reais, rapaz. Ah, eu vou de imprensa, né, eu vou lá fazer a cobertura. É, viagem de luxo com 8 noites pra Europa, 40 conto, rapaz, também, lance inicial. E aí, galera, o grande lance da noite foi esse aqui, ó. Quer ver, ó, qual era o lance inicial pra me passar pra vocês, né? Tem um passeio aqui em, é, lá em Raider, pá, é, na, na partida, né, de Raider e Auilau, no camarote do Neymar, 200 mil, lance inicial, tá? E aí você vai lá conhecer todo, né, a galera, os bastidores do Auilau, e ainda ficar no camarote do Neymar. Só que o grande lance da noite, eu vou falar pra vocês qual foi. É esse aqui, deixa eu ver só, aqui, ó. Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todinho pelo período de 6 meses. 100 mil reais. Esse foi o grande lance da noite. Por quê? Porque, olha só, 100 mil reais era o lance inicial. Mas, galera, sabe quanto saiu esse lote, tá? E foi o lote mais caro? 3 milhões. Começou com 100 mil. Essa campanha, né, ali com o Rodrigo Faro, Adriane Galisteu, e também a Jojo Todinho por 6 meses, foi arrematado por 3 milhões de reais. Foi esse arremate. Caraca, rapaz, quem será que foi esse, cara, hein? Olha, quem arrematou, né? Vamos descobrir aí quem arrematou. 3 milhões, esse não tá duro não, hein? O lance de 100 mil acabou saindo por 3 milhões, né? Então, no final das contas, galera, é sempre bem-vindo as ajudas, né? O cara tá fazendo ali uma ação beneficente. Você sabe que o Instituto Neymar cuida ali de, né, ajuda, né, muitas pessoas. Então, bem legal essa atitude. Eu gostei, tá? Agora, passando pra situação do Oscar, galera. O Oscar fez uma publicação, né, nas suas redes. E isso suou ali como, será que ele tá se despedindo? Será que é o quê? Eu só sei que movimentou e agitou torcedores do Flamengo ali nas redes do Oscar, galera. Olha só, ele fez uma publicação assim, ó. Né, ele botou a foto. Deixa eu mostrar pra vocês, né? E aí vocês vão entender do que eu tô falando. Ele colocou, né, a foto ali do CT de treinamento, né, e escreveu algo assim, inusitado, né? Que a galera tá pensando assim, pô, lembra que o Hugo, o Hugo, o goleiro do Flamengo, fez uma despedida agora recente lá do time português, do Chaves? E aí agora, né, a galera tá pensando, pô, será que o Oscar também tá fazendo uma despedida? Ele botou essa foto aqui, ó. Tá vendo? Do lado direito é aonde tem ali o CT de treinamento, né, a entrada pro campo. E aí, do lado esquerdo, tem ali a fala, né? Vou ler aqui a fala pra vocês. Ele colocou assim, ó. Captei, neste momento, antes do nosso treino da tarde de hoje, o túnel de uma visão familiar, depois de inúmeros treinos e jogos com meus irmãos chineses. De repente, revelou sua beleza. Às vezes, consideramos o ambiente como garantido. Tirei essa foto antes do treino da tarde e, de repente, percebi o quão lindo é esse trecho. Embora já tenhamos passado, né, centenas de vezes em treinos e jogos com os nossos companheiros. Às vezes, nos acostumamos com o ambiente e esquecemos como ele é bonito. Então, ele elogiando, né, uma espécie ali, tipo, de uma mensagem meio melancólica, né, galera? Ah, pô, tô aqui tanto tempo agora que eu fui analisar essa beleza. Então, assim, muita gente ali nos comentários, né, simplesmente falando, opa, é hora de vir embora, Oscar. Tá ali, ó, muita gente ali, ó, é, o Brasil tá te chamando. Aí tem outro aqui, ó, será que o homem vem agora mesmo e colocou o olhinho ali? Então, assim, muita gente, muitos torcedores do Flamengo, simplesmente, né, galera, ficaram ali apreensivos quanto a essa situação do Oscar. Muita gente quer, outros não querem, mas eu queria perguntar a você que tá aqui comigo. O Marcos Braz negou, falou que nunca teve nada sobre o Oscar e o Michael, né, inclusive o Michael tá aguardando proposta, ele quer voltar ao futebol brasileiro, tem times interessados. Mas queria perguntar a você que tá aqui, na sua opinião, o Oscar seria uma boa para vir jogar aqui no Flamengo? O que você acha sobre isso? Lembrando que o Oscar é o que eu já passei pra vocês aqui, né, é, acho que na semana passada, é, ele não é só a questão futebol. O Oscar hoje é um grande, uma grande porta de entrada, né, no mercado chinês. Olha aí o Flamengo. O Flamengo tá lançando uma ação agora, né, ali através do Ricardo Oliveira, né, o Gustavo Oliveira, né, que é o responsável ali pelo marketing do Flamengo, tá lançando uma campanha, né, que o Flamengo vai fazer lá em Orlando, né, pra internacionalizar ainda mais a marca Flamengo. Então, assim, cara, o Flamengo vai tentando entrar aí nesses mercados, já tá lá nos Estados Unidos, né, inclusive tem bastante flamenguista, tem o Dia do Flamengo, tem a loja do Flamengo, e agora o Flamengo, né, se contrata o Oscar, poderia ter uma possibilidade de entrar no mercado chinês, já que ele é ídolo por lá, é muito respeitado, né, pela liga, pela federação, pelos times, né, chineses e pelas crianças em geral. Cara, mas o que você acha? Queria ouvir você. Você acha que é uma boa o Flamengo investir no Oscar? Lembrando que ele tem um salário bem alto, né, o Flamengo teria que pagar o teto, mas não tem valor de transferência. Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião sobre o Oscar, o que você pensa sobre isso. Agora falando sobre o Gabigol na São Rubro Negra, mas antes de eu passar aqui a situação do Gabigol, vou pedir a você que não é inscrito. Cara, se inscreva no canal, ativa aí a notificação no sino, coloca ali em todas as notificações. Pra quê, Júnior? Toda vez que lançarmos informações do Flamengo, você já vai pegar em primeira mão, vai chegar lá no seu aparelho, você vai ver lá a imagem, opa, é o Júnior, aí tu clica, pronto, você já vai estar aqui com a gente, pegando e se atualizando, né, todos os dias de informações, todos os dias, não, todos os momentos, né, de informações aí do nosso Mengão, beleza? Então, se inscreve aí, ativa o sino e já fica no esquema. E deixa o seu like, tá? Sobre a questão do Gabigol, galera, é o seguinte, o Gabigol vai ter agora no dia 7, né, tá marcado lá na Suíça, né, lá no Cais, o julgamento dele, tá? Então, lembrando que o Gabigol aqui no Brasil já foi condenado, né, ali na Corte Superior, no STJD, né, ali analisou todos os documentos, as imagens, testemunha, etc., e simplesmente resolveram punir o Gabigol por dois anos. E aí, o Gabigol recorreu na Corte Superior Internacional, que é o Cais na Suíça. Então, o Gabigol, ele quer fazer a sua defesa pessoalmente, tá? Então, os advogados do Gabigol, os mais, o Gabigol, né, e mais ali, também, né, representantes do Flamengo, estarão embarcando, né, pra Suíça, tá? Pra tentar fazer essa defesa pessoalmente do Gabigol. Agora, vai ser a decisão, né, não tem pra onde correr, agora é a decisão máxima. Se ele for condenado, não tem mais o que fazer, não tem mais aonde recorrer, tá? É a decisão final. Então, galera, dia 7 vai ser um dia muito importante para a carreira do jogador de futebol Gabriel Barbosa. Por quê? Porque se ele mantivesse, os juízes, os árbitros mantiverem a condenação, o Gabriel pode ficar entre dois a quatro anos sem jogar futebol. E aí, seria, né, um impacto muito grande pra carreira dele. Lembrando que ele já ficou 36 dias agora parado, já não vem jogando tanto futebol, chegou a marcar agora um gol, né, no jogo passado pra dar aquela moral, aquele gás. Mas, ele vai ter que, vamos dizer assim, ter muita força, né, muito pensamento positivo pra ele conseguir sair dessa. Agora, se ele, né, tiver ali a sua absorção, né, ou seja, se a condenação for retirada e ele passar batido nessa situação, pode ser que ele ganhe uma esperança, né, uma luz no fim do túnel, pensando-se numa renovação contratual com o Flamengo. Afinal de contas, galera, tudo muda, né, o futebol ele é muito volátil. É isso que eu sempre falo pra vocês. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, daqui a pouco é uma outra coisa. E ele vai mudando assim constantemente. O cara fez um gol, né, alguns torcedores já começaram, né, a falar, pô, agora se ele voltar a jogar e tal. E isso daí pode até dar no moral pro jogador. Quem sabe até o Rodolfo Landim mude de ideia, né. Nesse momento, pelo menos as informações, é que o Landim continua com a sua decisão inicial, que é não renovar o contrato do Gabriel no final do ano. Ou seja, ele fica até o final do ano e depois segue a vida dele ali pra acertar com qualquer clube. Mas, é o que eu falei, futebol, ele muda a todo tempo. Ele é constante, o Gabigol entra em campo, passa a meter um monte de gols. É claro que as coisas, as situações podem acabar mudando, beleza? Mas antes de tudo isso acontecer, é claro, primeiro vai ter que saber a decisão final desse julgamento que vai acontecer lá na Suíça, né. Cara, dia 7, boa sorte, Gabigol, tá? Eu, sinceramente, galera, não quero que ele seja condenado, né. Quero que ele seja absolvido e outra. Quero que ele volte a fazer gols, né. Porque, realmente, ele é um ativo do Flamengo. Até o final do ano ele tem contrato. A gente precisa de todos o elenco pra tentar conquistar o máximo de títulos nessa temporada. Queria que você colocasse aqui nos comentários. O que você acha, né, sobre essa situação do Gabigol? Na sua opinião, se ele for punido, o Flamengo tem que romper o contrato com ele, suspender tudo e aí acabou. E se ele não for punido, na sua opinião, se ele voltar a jogar, merece aí uma chance pra renovação de contrato? Ou você acha que o ciclo acabou? Coloca nos comentários, né, quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, meus amigos. Por enquanto, foi essas informações. Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like, beleza? Daqui a pouco eu trago mais novidade, hein. Isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação! Vamos! Vamos!